A nossa caravana está chegando ao lugar onde Jesus foi sepultado às pressas, porque o Evangelho diz que perto do local onde Jesus havia sepultado, havia um túmulo novo, onde ninguém havia sido colocado ainda. E nós chegamos ao local do túmulo. Eu vou pedir ao César que agora faça uma explicação bem abrangente para a gente. É que estamos frente ao túmulo que foi achado no ano 1867. Quando descobriram este túmulo, quando começaram a fazer as escavações neste lugar, descobriram os restos de uma capela bizantina da época do quinto século, o qual é um mistério para nós. Mas podemos observar que este lugar foi utilizado como um lugar de adoração durante a época do quinto século. E agora vamos estar visitando o túmulo e vamos encontrar dentro do túmulo duas câmaras. A primeira câmara é a Câmara dos Lamentos, que era o lugar onde depois da preparação do corpo, a família tinha um tempo de lamentação sobre o corpo. E depois disso, eles transferiam o corpo na câmara na direita, que é a Câmara da Sepultura. E na Câmara da Sepultura, encontramos três lugares de sepulturas e podemos ver que foi preparado para uma família completa. Há um símbolo que vocês vão encontrar dentro da Câmara da Sepultura, pintado em la parede. Vão encontrar a pintura de uma cruz, que foi deixada originalmente pelos cristãos do quinto século, mas a pintura que temos lá dentro hoje não é a pintura original, simplesmente é uma cópia da pintura original, que é uma cruz bizantina, e acima da cruz, as letras Iota, Sigma, Ris, Sigma, que são letras gregas, que significa Jesus Cristo, ou Jesus Cristo. E embaixo, a primeira e a última letras gregas, Alfa e Omega. Assim como vemos em Apocalipsis, capítulo 1, versículo 8, Jesus Cristo falou que Ele é o Alfa e a Omega, o princípio e o fim. E agora, irmãos, quero invitar-los a visitar o túmulo vacio. Assim que que o Senhor lhes bendiga, e que disfrutem do resto da visita aqui no jardim e em Jerusalém. Glória a Deus. E em Apocalipse 1, 8, que o César citou, Ele diz assim, Eu sou o Alfa e o Omega, o princípio e o fim, aquele que era, que é, e que há de vir, o quê? O Todo-Poderoso. Quem é o Todo-Poderoso? É Deus, não é? Deus. Então, Jesus é Deus. E essa parte, as testemunhas de Jeová não conseguem arrancar da Bíblia. Não tem como adulterar. Ali eles têm que engolir, Jesus falando que Ele é o Todo-Poderoso, o El Shaddai. Você vai ter o privilégio, olha, veja grupos, não sei de que nação que eles são. Please, where are you from? Singapore. Singapura. Você vê? Singapura. Pessoas do mundo todo vindo para cá para ver esse local. E é assim o tempo todo. Por isso que, lá em Apocalipse, capítulo 5, versículo 9 e 10, está dizendo o cântico, né? O cântico que será cantado por pessoas de todos os povos, de todas as tribos, de todas as línguas, de todas as nações e de todas as épocas. Não tem história mais sublime do que a história de Jesus. É impossível uma história como essa ter sido inventada. Poderia alguém criar um enredo, mas e as palavras que Ele disse? E os milagres que Ele realizou? E as profecias que Ele fez e que se cumpriram e estão se cumprindo? Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Aquele que era, que é, viu? E que há de vir. Já, já vamos celebrar a Santa Ceia do Senhor aqui no jardim, porque a ordem da palavra é fazer isto até que Ele venha. O que há de vir, o Todo-Poderoso. O povo de Singapura está aí também. Bonito, né? Bonito. Nossos irmãos de Singapura. Bonito isso, né? Muito bonito. Que maravilha. Só Jesus para conseguir cativar tanta gente ao mesmo tempo. E isso sendo rejeitado, excluído, havendo concorrentes fortíssimos que dizem que são o caminho, não é? Buda, Maomé e outros tantos. Ó, Jesus. Quando a pessoa conhece Jesus, não tem mais volta, não tem mais jeito. Ele não está aqui, por que Ele está rindo. Ele não está aqui, Ele não está aqui, foi o que os anjos disseram para as mulheres que estavam chorando. Ele não está aqui, porque ressuscitou. Glória a Deus. Jesus. E aí Jesus. Giorgio